Abertura Ele te deu uma opção. Escolheu errar. Que isso? Que porcaria de uniforme é esse? Eu não sou dor de teias. Eu fiquei na dúvida no começo, mas... Toma! Que nojo! Por que ele mandou você aqui? Você nunca vai saber. Mandou bem! O cara com asas é o pai da Liz. O quê? É isso aí. Tenho que avisar o Sr. Stark. Liga pro Happy Holgan. Ele é chefe de segurança do Sr. Stark. Pega o computador e rastreia meu telefone. Tudo bem com você? Corre! Temos que pegar ele antes que saia da cidade! Pode!